Música Vida difícil né Adilson Vida difícil demais Olha que vida difícil Vida de trilheiro é foda Aí olha O cara é trilheiro Bolsonaro Mas é inteligente, é Bolsonaro E aqui tem só mais dois Top Aí olha E comendo um tiragosto ainda E comendo um pernilzinho Da onde que foi? Vem da Espanha né Top Só vem da Espanha só Mais dois pra colar no meu Pois é Pois é Pois é, o podrão Olha o podrão ali Vou colar naquele podrão ali O que dá cachaça? Tá aqui É só Bolsonaro rapaz Não tem essa não E essa aqui? Essa aí não veio da Espanha não Essa veio lá do ruim Essa é do ruim? É de lá mesmo Não é? Tá parecendo um mele Tiragostinho Tiragostinho E boa hein Oh E tiragosto Rasga aí Não mas eu vou aqui mesmo Top Boa Uma pinga Essa pinga é lá do ruim Boa demais Tá mentindo ela Cipocravo ainda Cipocravo ainda Por isso que eu vi ela Mais escura um pouco Tá top Cipocravo ainda Bom demais Você não pode andar de moto depois Não consegue andar de moto Ele tá enrolado Mas é Bolsonaro Bolsonaro É nóis Tá hexade 이�apa Tá� atta Já Já Aixa com